Seja bem-vindo a mais um vídeo que hoje eu vou mostrar mais um prédio abandonado, né? Desta vez, segundo o papalhão aqui da cidade impropriar, né? O papalhão saiu daqui, foi lá para a cidade e se encontra nessa situação, né? Os colegas da Polícia Militar me pediram a Franja vai lá fazer um vídeo para ver como é que está. Já tem um vídeo aqui, mas tem eu sozinho, né? Então hoje o pessoal pediu para fazer com essa figura aqui o nosso grande artista Jota Ninho e o outro amigo Messia do Espetinho, né? Também está aí no parque, o canal hoje pertence a todos, né? A todos, então pediu para o meu amigo João Zemar, um forte abraço para você aqui, né? O cachorro que está fazendo companhia também. Então é isso aí. Primeiramente também se inscreve para o nosso canal, dá o like aí para mim, compartilha esse vídeo, né? E é isso aí. E quero dizer a você que é a nossa situação, né? Especialmente sou aqui para participar desse vídeo aqui, segundo o batalhão, né? Você é o meu querido aqui de Jardim 4 e hoje se encontra lá na entrada de Copiá, né? E estou aqui para compartilhar com você esse vídeo e mostrar mais um pouquinho como era o batalhão da gente. E aí, vizinho? E aí? Bom dia, boa noite, boa tarde. O canal é o canal. Muito bem. Essa lua se por aqui está com a gente que mora no coração da gente, com o aluguel, com o aluguel, com o aluguel, com o aluguel da gente que hoje já é o do câmara, né? Cada dia nós está tendo um câmara diferente agora, né? É isso aí. Estão ganhando muito dinheiro. Estão ganhando muito dinheiro, né? Estão contratando muito. Vamos lá. Vamos lá, gente, segundo o batalhão. Vamos começar aqui. Vamos lá, vamos cámar uma partida aí que eu vou mostrar aqui um pouquinho. Já mostrou a frente aí? Já. O segundo batalhão, né? O coronel Barreto Mota, né? É isso aí. Vamos andando um pouco. Está lá, mostrando aqui, né? Isso aqui, gente, é na onde... É... A entrada ali é para o nosso passado também, né? Aqui, ó. O Brasil é uma vez, né? O Brasil é um pouco. Então, o segundo da manhã, a gente saía dali, no fundo da guarda, vinha para aqui, para ter o afinamento da bandeira, né? Não sei o que... O grande bandeira, né? O grande bandeira, né? O que é isso aí? O outro batalhão, que é do Brasil. É isso aí. Vamos andando. Vamos mostrar aí para... Na tempo que eu vi o... Na gente, tem que... Tem que... Tem que fazer 20 minutos, mais ou menos, né? E parrou demais o pessoal. O segundo batalhão, que é o meu atalhão. Vamos lá, mostra aqui, câmara. Mostra aí. Tem que fazer aqui, né? Tem que fazer aqui, né? Então, o que é o meu atalhão? Como... O Brasil é um atalhão. E você tem lembrança do bagulho do juízo? E você tem lembrança do bagulho do juízo. Tem que fazer aqui? Você tem que fazer aqui? O meu atalhão. O Branco. O Branco. O Brasil é um atalhão, senhor. E isso aí? Um batalho da cidade que foi aqui abandonado, né? Então, a gente aqui, os carros passavam por aqui, né? E a gente aqui, a gente foi andando, vai lá. A gente tá vendo aí, a gente tá vendo agora de celular, né? A gente tá cheia, né? A gente já vem aí de outra cidade, a gente vai fazer um vídeo aí em outro canto. E encheu lá o cartão e estamos agora com o celular, né? Então, perdão por isso, vocês, é isso aí. Não é, Messias? É, é isso aí. É, é isso aí. Eu vou trocar a galera, meu. Geral aí. É, eu vou trocar a galera aí. Deixa eu ligar a viola aí, ó. Deixa eu ligar a viola. É, mostra aqui. Aqui passou meu amigo Jaldemar, né? Jaldemar, forte abraço pra você, é o cara que pede muito. Nosso amigo Rivaldo, Rivaldo Forneteiro, lá no Aracaju, também. Nosso amigo também, Coronel Cavalcante. É, eu já falei comigo aqui, também, aqui no segundo batalhão. Meu amigo, se a gente tiver expedito, passou por aqui também, junto comigo. Meu amigo Melo. Meu amigo Tenente Jorge, também. E o Braga. É, meu amigo, é, meu amigo Melo, também. Tem algum Braga? Quem? Braga, tem. Ah, meu amigo Braga, não. Braga, não era Aracaju. Braga vai crescer, não está passando por aqui, não, né? É, não. Aminava a todos que passaram aqui pelo segundo batalhão. Forte abraço a vocês aí. Aqui é o que? Estacionamento, né? Aqui, aqui era Garay. Garay. Aqui era Garay, segundo batalhão. As viaturas que estavam tudo aqui. Ô, meu Deus do céu, que pena. E pena a gente sente ver um batalhão de polícia nessa situação, como está aqui. Olha, olha aí, né? Olha, olha aqui, você vê aqui. Olha a bagateira que está. Nossa, meu Deus do céu, ele me doeu o coração, né? Ele me doeu o coração, isso aí, o Estado. E do Estado aqui, gente, né? O Estado, onde o governador deveria aproveitar para alguma coisa, né? Mas está nessa situação. Bota aqui. Segundo batalhão, aprendi muita coisa aqui. Aqui se formou muitos aí, muitos sargentos, tenentes. Hoje, eu acho que até o coronel também passou por aqui. Forte abraço, meu amigo coronel também, Silvio Ollenberg, né? Enquanto o sargento Silvio Ollenberg também, forte abraço. Olha aqui, gente, que é isso aqui, hein? Bagaceira, né? É, reciclagem aí. Negócio, produto de reciclagem, né? Isso aqui. Isso aqui é o quê? Aqui você pode interudar, viu? É. Você pode interudar. É o que é isso aqui? Aqui, aqui era um posto, como temos, para as situações aqui. Isso aqui, gente, tem a... Tem muita peça de carro aqui, ó. É, muita peça de carro, viu? Aqui não ficava ali o pessoal que era lá no posto, né? E ali era o quê? Aquela casinha ali? Ali, aqui era um bazar. Um bazar do finado, que chamava Negão Santos, né? Finado Santos. O bazar é o quê? O bazar é o quê? Esse era aquele produto que vende calça, contudo, cinto, essas coisas. O produto está por exemplo que está ali, né? Quando ele tinha que pegar uma lachonete, ela estava vindo para cá, bater papo, aqueles que estavam dentro, eles pedirem, enfim. Aí tinha que iria pedir, ela disse... E essa caixa da Bahia, já existia aqui também? Já, a caixa da Bahia, a caixa da Bahia, aqui é muito bem, né? Já tiveram essa escada aí, daí a gente ia subir nela. Já que gostou de subir nela? Já subi, já, Jota, já subi aí. Mas ela tem escada, para não ser tirada, né? Quem não subia aí era a Josemar, viu? Porque Josemar tomava muita água de pouco, ele não subia aí de jeito nenhum, viu? Mas aí tem escada que tem, né? Tem, olha aqui. Vamos andando aqui um pouquinho, ó. Vamos andando mais um pouco, nós estamos hoje no segundo batalhão de polícia com essa equipe, muito boa, meu amigo Jota, meu amigo Messia e o nosso câmera, Luiz Coroado, né? Também está sendo o câmera da gente. Mas tem a quadra, vocês vão ver a bola. Joguei muita bola aqui, rapaz. Nessa quadra aqui, essa quadra aqui, ainda tem condições de uso. Vocês sabem como é que a gente chamava aqui na quadra? Garrincha. Não, o jogador do Palmeiras. Galeano. Galeano, que era? É conhecido como Galeano aqui, eu pegava no gol. Aí quando eu estava para me jogar, eu marcava um gol, eu estava com uma alívia de andar de gol de Galeano. Era isso, né? Eita turma boa. Você que era Garrincha por causa das pernas. O Flamengo era a Palmeira. Quem? Você que devia ser Flamengo era a Palmeira? Não, porque na época eu gostava muito, era muito fã do jogador Galeano. Ah, apaixonado pelo Palmeira. Não, 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 não. O fundamental era não daqui, era aquela ali ou não? A fraca da faida fundamental do prédio. Do prédio era ali. É aquela ali, né? Hoje não existe mais. Não existe mais, não. Não existe mais, não. Aqui fica aqui numa pracinha, aqui é um pé de almendas muito grande aqui. Me dá uma plantosa aqui. Olha, vai ficar por aqui. E aí nas cobras. Cobra? Cobra aqui gosta de Jota. Pega a sopa pelo rabo, né Jota? Hein? Não é não. É, irmão. Faz medo mesmo, que se pisar isso aqui. É. Faz medo. E a cobra, aquela de boa, a cascavela. Aí a pedra é assim. Caraca. Caraca. A pedra era aqui, uma coisa mais tal do batalhão. É, essa aqui é a placa, aqui é tudo aqui. Aqui era com vinho. Vamos sair daqui, rapaz. Vamos sair daqui. Sai disso aqui. Sai disso. Tem gostão. Tem gostinho. Tem que tem cobra. A frente tem um trauma daqui. Aqui era com vinho. Eita, meu Deus. Tá um março. Tá nada. Aqui era com vinho, gente. Essa parte aqui. Ficava um bujão. Ficava um bujão, tá vendo? Ficava dois bujão aqui. Aqui era com vinho. Tá fechado. Tá fechado isso aqui. Tá pregado. Deixa eu olhar aqui. Se puxar, ela não vai sair mais. Não vai colocar mais. Vai. Vai com câmera aqui. Dá pra mostrar aqui por dentro. Não passa não. Não passa não. Aqui. Ela lavanderia. Lavanderia. Aqui eu, gente. Eu. Eu. Lavei muita panela aqui. Lavei muita panela. É. Porque eu trabalhei também aqui. Vou mostrar aqui a vocês. Trabalhei aqui de cozinheiro também. É, de cozinheiro. Trabalhei de patineiro. Eu fui também ajudante de servento. Meu amigo Amaral também. Tomou muito chá de cidreira aí? Tomei muito chá. É, muito chá. Era recruta na época. É, recruta. Meu amigo Melo tomava muito chá de rabo de pardal. É, senhor. Não tem isso. Era apenas do pardal. E da turma, quem tomava catingueira rasteira? Todos que estavam aqui. Gilmar, Gilmar, Gilmar. Catingueira? Não sai não. Não sai não. Isso aqui a gente fazia horta aqui. Plantava coentro, alface, essas coisinhas. Natural. Era, coisinha o produto natural, né? Tinha um coronel aqui que ele gostava muito disso aí. Era um capitão de tirana, né? Capitão de tirana. Gostava muito cházinho. E é isso aí. Uma boa aqui da cidade de Proviar. Eles pediram e a gente retorna aqui ao segundo batalhão de polícia que ele não está mais aqui neste local. Aquela época boa que a polícia destacava em 7 de setembro, né? Era, que se lava. Ó, isso aqui, gente, ele está tudo vedado, né? O pessoal que está aqui, ele em batalho aqui. Tem gente morando aqui. Não tem nem como a gente está por dentro. É aqui a cozinha, hein? Olha a cozinha aqui. Dá, pai, tá? Dá. Dá rumo aqui. Vamos ver. Vamos ver, senhor daqui. Cuidado em cima do telhado está caindo, hein? Cuidado aí, viu? Vamos ver até fora, filhão. Vamos ver aqui. As abelhas aí em cima. Cama, vem aqui, cama. É. Vamos aqui, cama, mostrar. Olha aqui. Aqui é o nosso velho rancho. O velho rancho aqui, rapaz. A gente comia aqui. Que beleza. Que saudade, meu Deus do céu. Que saudade. Ô, rapaz. Aqui, olha. Chegava a barbalhita aqui. A franca, cansou de ficar aqui. A franca. Cansou de ficar aqui nesse local, servindo comida aos colegas aqui, né? Aqui, vem aqui. A abelha, a abelha, a abelha. É o maribundo, né? Vamos aqui, vamos aqui. Vem aqui. Olha o maribundo. Olha o maribundo. Vem aqui. Vamos mostrar aqui, ó. Esse aqui, esse local aqui, Era o oficial de sargento. Não, era o cassino de sargento. Sargento, como sargento aqui. Era separado. Bordomia. É. A hierarquia militar é diferente. Soldado no canto, soldado em carro, e sargento, e oficial na outra sala, né? A vida militar é assim. Você que não vai militar, você vai ser militar, tem que saber, lá tem regra. A vida militar tem regra. Não é que nem você que ia ouvir em casa, que ele faz o que ele quer, não. Aqui é o dar ou não dar, entendeu? É assim, vamos aqui. O vai ou racha. É, é o cara. Aqui está fechado, gente. Aqui era o cassino aqui atrás. Fechado aqui. Aqui era o cassino dos oficiais. Só moçava aqui. Só moçava aqui. De tenente a coronel. Ou seja, o vai ou racha. É, o vai ou racha. É isso aí. Vamos sair. Aqui, só que é no guardal. Aqui é a fia, rapaz. Olha aqui, que legal, olha. Aqui é a fia que lavava prato também. Vem aqui, quer ver o câmeras? Vem aqui, lavava prato. Aqui também, velho. Lavava prato. É isso aqui que ficava o fogão por aqui. O fogão inicial. Isso aí está cheio de maribona. Não dá para mostrar mais nada para vocês não aqui. O boquê está cheio de maribona. E a fia de barbosa não quer ser ferrada aqui não, viu? Mas já correu. Aí, já correu? Já levou uma picada aqui, já. Já levou? Já. Ah, meu Deus. Vamos dar gassinho. Vamos dar gassinho. Não tem problema não, que você não pegou nada. Fica aí. Já tomei uma picada aqui, já. Vamos lá. É isso aí. Já está ferrado não. Então, gente, vamos andando aqui mais uma vez. Mostrando aqui, segundo batalhão de polícia da cidade própria. Abandonado. Abandonado aqui. Aqui é bem seguro. Aqui é bem seguro. Aqui era bom demais, rapaz. A gente chegava aqui. Batia o babazinho todos os dias. Né? Era aquela lindia só, né? Aqui é demais. Vamos mostrar. Hoje já nessa situação aqui. Aqui é mais que salva, boba. Aqui tem uns moradores aqui que eu não sei quem é. O pessoal. Está abandonado. O pessoal tem que vir para cá mesmo. É. É? Não tem que entrar em uma providência, então tem que vir para cá. Não é isso? Isso aqui. O pessoal mora aqui. Essa aqui. Olha. Essa sala aqui, gente. Olha. Mostra aqui a vocês. Oi. Olha. Mostra aqui a vocês. Vamos aqui, passando por aqui. Essa sala aqui, esse gabinete aqui, era o gabinete do subcomandante. Subcomandante. Aqui era o gabinete. Subcomandante ficava aqui. Do batalhão. Mas ficava aqui. Para a gente entrar nessa sala aqui, tem que fazer permissão, coronel, tal. Era, velho. Não é militar não, não, viu? Graças a Deus que eu estou na reserva já. Hoje ninguém me impune mais, não. Para me cobrar contendentes, essas coisas não já eram, né? Então, gente, olha. Essa sala aqui, era a sala do comando geral aqui, olha. Do comandante geral do batalhão. E ficava aqui. Vamos entrar aqui. Pode permitir, permite, né? Vamos entrar aqui. Olha. Aqui, gente. Vem aqui. Aqui. Hoje tem essa sala aqui, dos moradores que estão aqui. Aqui era o gabinete do comandante, gente. Aqui. Sala grande, né? É. Sala grande aqui. Aqui era, olha. O quarto que o comandante dormia. Vem até aqui, cara. Estou mostrando tudo. Estou com permissão aqui do pessoal que aqui era o quarto do comandante geral. Olha, o comandante geral ficava aqui. Era aqui a caminha dele. Aqui ele vinha. Ele vinha aqui para o banheiro, comandante também. Aí tinha essa outra saída aqui, né? Era uma saídazinha secreta, né? Saía por aqui. Aqui era o banheiro, né? Só ficava aqui o comandante geral. É o comandante geral. Não é vendo aí? É isso aí. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou sair por aqui agora. Vou sair por aqui. A porta tem a secreta. Olha onde a gente tocou aqui. Onde a gente saiu. No meio tem muita roupa, né? Por aqui. O pessoal que estão aqui. Então, gente. Vamos sair por aqui. Saiu aqui. Por que aqui tem essa porta? Porque o comandante geral, quando ele quisesse... O comandante geral, quando ele quisesse falar com o subcomandante, ele saía por lá. É? Era. Conversava com ele lá. Muita gente não sabia que tinha aquela porta ali. Né? Dá um acesso. A gente sabia, mas não podia falar. Né? Então. É isso aí. Então, hoje está aqui. Está sendo ocupado aqui pelos amigos que estão aqui. Vamos aqui mostrar mais. Aqui é você. É isso aí. Isso aqui era outra sala. Aqui é outra sala que ficava aqui. Ajudância. Ajudância. Ajudância fazia o quê? Ajudância fazia o quê? Ajudância aqui. Onde ficava aqui. Os boletinhos. Aquelas coisas tudo aqui. O pessoal era aqui. Né? Vamos aqui. Vamos andar um pouco que eu vi que está ficando grande. Aqui. Aqui era a sala de espera. Né? Aqui ficava o comandante da guarda. Sargento Cícero. Cícero de Ney. Era o mais Caxia. Viu? O índio de colégio. O índio, é? É. Não deixava ninguém dormir. O índio. É, era o índio. Era muito apito. Apitava muito o índio. Aqui. Isso aqui é o que é aqui? Aqui era um balcão. Recepção, recepção. É, recepção. O cara tinha que ficar sentado. E o que ficava na hora, ele ficava bem aqui nesse localzinho. Com o fuzil. Quando era noite, ele podia sair para aqui. E virar a noite toda. É, ele ficava aqui na frente. Não podia dormir. A partir das dez horas da noite, ele colocava o fuzil aqui no ombro e podia passear por aqui. Não podia passar por ali. No esquisito desse aqui. É, passear. Ficava um, ficava dois. Ficava o da hora e mais o pernoite. Então esse foi certo. Sai daqui para lá para o momento. Foi. Vamos olhar aqui de novo. É isso aqui. Está vendo aí, gente? Como vocês estão vendo? É isso aqui. É, essa torreira aqui não existia. Ficou colocada, né? Então nós vamos aqui mais. Mas aqui, essa parte aqui, vamos lá. Mostrado. Aqui era o patadão na sala secreta. Aqui é o xadrez. Xadrez, Afrante? O patadão tem xadrez? Tem, policial vai preso também. Policial militar vai preso também. Ele pega a pena quando ele deixa eu desobedecer as ordens, né? Faz alguma coisa. Quem regula o patadão, pega oito dias de detenção, pega isso tudo. Afrante, você ficou preso alguma vez? Nunca fiquei preso. Passei trinta anos. Nunca comandante nenhum teve esse prazer de me punir. Não, graças a Deus, não. Isso. Aqui era o xadrez. O segundo batalhão de propria. Não era meu amigo José Mar. Forte abraço, né? É isso aí. Vamos aqui. Aqui, gente, vamos mostrar aqui. Aqui é a reserva, né? A reserva de arma. Essa reserva de arma aqui, quem ficava nela aqui, era o amigo Rezende, né? Meu amigo Rezende. Era o homem que dava manutenção nas armas, tudo que ficava por aqui. E mais outros e outros, né? Aqui era outra sala também, né? Aqui era a sala do subtenente. Aqui, subtenente ficava aqui nessa sala aqui. Tancado que a gente não pode estar, estava vedado, a gente não vai derrubar. Ficava aqui. Subtenente, sargento, ficava tudo aqui. A gente, quando tinha coisa, tinha que montar eles, né? Não tem nada não, cara. Não pode passar de 20 minutos, viu? A gente está mostrando o segundo batalhão. Prioridade hoje, né? Hoje, cachorro. Aqui tinha muito cachorro. Aqui tinha muito cachorro mesmo. Porque o cachorro a gente ali estava. Isso aqui, gente, era o alojamento do soldado Cabo. Aqui, alojamento. Alojamento. A gente ficava aqui. Aí, porque sabe como é? Um dia ficava um. Pelo dia e pela manhã ficava em guarnição de sete a meio dia. Aqui ficava meio dia, vinha para cá. Saía de meio dia até sete da noite. E os outros ficavam descansando para pegar. É, tinha ordem, né? Até hoje não tem ordem. Esse aqui, aqui, era o alojamento. Né, meu amigo Iderrante? Olha aí. É, isso aqui. Aqui é o banheiro, né? Cuidado aí, Jota. Aí os bichos aí. Banheiro, gente. Vou ver se eu entro aqui. Bicho, ele tem muito marivote. Cama, eu mostro aqui. Já tomei uma picada, já. Banheiro aqui. Já tomei uma picada, foi? Eu tomei aqui. Olha aqui. Não, tomei de pé agora. Aqui, aqui é um cassinozinho. Um cassinozinho para a gente vir à noite, assistir televisão, brincar um sinuca, né? Aqui estava na hora vaga da gente, né? Nós vinha bater um sinucazinho, que era muito bom mesmo para ele. Você tinha que passar. Se não tivesse um carro quebrado, você tinha que manter o horário aqui dentro. Não é que nem hoje que você reconcetou. Ah, o carro está quebrado, eu vou embora. Não, você tem que manter o expediente aqui. Se é 24 horas, é 24 horas. A vida militar hoje está boa, pá. Antigamente era osso. Eu achei que eu não entrei na polícia em 83. Eu cansei de trabalhar 15 para folgar 1. É mentira, meu amigo Josemar, né? Sabe disso. Né? Agora mais um pouquinho. Tem mais coisa aí. Vamos andando aí. Vamos andando. Aqui era a saída, né? Aqui era a saída. E essa porta aí é o quê? Era a saída de lá. A gente também saía por aqui, né? Porque ficava atrás não, por aqui. E isso aqui sempre manteve desse jeito. Aqui era uma hortazinha também. Quando estava aqui uma coisinha assim. Está do mesmo jeito aí. Está do mesmo jeito aqui, né? Que a gente fazia. Então, gente, a cabeça está cheia de pelo, né? Então, pessoal, nós estamos aqui, mais uma vez, mostrando aqui o segundo batalhão de polícia de Propiá que se encontra nessa situação. Dá uma geral aí, câmera. Dá uma geral aí. Mostra aí. Segundo batalhão abandonado. Abandonado pelo... Eu vou ser realista, velho. Abandonado o segundo batalhão pelo governo do Estado de Sergipe. Isso aqui, o batalhão se mudou, mas dava para ser aproveitado em alguma coisa. Vem cá, Jota. Dava, verdade. Não dava? E aí, Messias? Dava ou não dava para ser aproveitado? Dava, dava. Pelo âmbito do Estado, né? Então, está aqui. Fora os outros prédios que tem aí, né? Fora os prédios que tem. É verdade. Que a gente está fazendo esse trabalho. Aqui está invadido pelo povo que a gente nem conhece, né? Conhece, é verdade. Não conhece quem é o povo. E tal. Graças a Deus a gente chegou aqui. Ninguém... Receberam o bem, né? Receberam o bem e tudo, mas o prédio se encontra. Então, governador do Estado de Sergipe, olhe para isso aqui, né? É verdade. Olhe para isso aqui. Um prédio desse tão bacana, aqui dá para aproveitar. E olhe para apropriar também, né? E olhe para apropriar. Aqui dá para ser... Porque as injustas paradas estão bem, né? Aqui dá para ser um tiro de guerra, né? Retornar. Um órgão do Estado, qualquer coisa por aqui, né? É isso aí, enquanto é nessa situação. Então, é isso aí, gente. Nós estamos aqui hoje no segundo batalhão de polícia de apropriar abandonado. Fico triste. Quantos minutos já ia, Câmara? 21? Então, vamos... Eita, rapaz! Vamos para frente, encerrar na frente? Vamos encerrar lá na frente. Vamos andando, vamos andando. Não tem nada não que passe, não. Quem vai assistir esse vídeo é os militares, né? Vamos andando. E, gente, olhe. Me orgulho muito de estar aqui fazendo parte da Associação Asmito da Polícia Militar. Você que não é sócio, né? Um policial da reserva que não é sócio. Se associe lá, né? Isso aqui, nós temos um grande guerreiro lá, o nosso presidente Moraes, né? Que está lutando pela vida. Então, se tivesse vocês. É isso. Obrigado, Messias. Muito bem. É isso aí. Faz uma brova, uma brovinha ali, né? Você vê, gente, olha aí. Já estão apontados, gente. Até pé de bananeira aqui no país. Olha, pé de bananeira, corbeiro. Isso aqui não existia, não. Né? Está vendo aí? Segundo um batalhão de polícia de pau-preado. Abandonado. A gente encontrou. Né? É isso aí. E vamos partir aqui para frente para nós fechar o nosso vídeo. Ele hoje. É um vídeo maravilhoso. E a gente está aqui. Sempre. Mostrando. Já tem que ficar aqui dentro agora, né? A gente foi fora, né? É. Fazia a câmera também, né? É. Vamos aqui. Deixa aqui. Vamos pedir ao pessoal que assiste nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal. Dá o like aí para a gente. Compartilhe. E hoje nós estamos aqui no segundo batalhão de polícia de pau-preado. Pedido pelos colegas da Polícia Militar do Estado de Sergipe. E o nome do batalhão? É o batalhão Timaí, o coronel Barrito Mota. Né? Isso aí. O batalhão, né? Segundo batalhão de polícia. Em homenagem ao batalhão, nós temos que encerrar o vídeo em continência. Ah, em continência, né? É. Aí, então, a gente faz assim, né? É, vai aí. Abra as pernas aqui. Abra as pernas. Abra as pernas. Fuição, descansar. Eu vou falar. Sentido, você faz o quê? Não, não. Sentido. Não, vai aí. Em continência, a bandeira, apresentar arma aí. Aí nós encerramos o vídeo. Certo? Certo. Então, vamos para ali. Galho, não ganha a bandeira. Ah, rapaz. Vou pegar esses dois agora. Eles vão pagar o polícia de gado. Polícia de gado. É isso aqui. Faz enquanto que a bandeira está aí. A bandeira aqui, não. A gente está para lá. Vamos lá. E o câmara? O câmara? Cadê o outro câmara? Fica aí. O câmara é pegado ali, né? Aí nós estamos aqui. É. Dizem que aprenderam bem? O que é bom? O que é bom mesmo. Atenção, guarnição. Sentido, é você? Sim. Em continência, a bandeira, apresentar arma aí. Vocês vão... Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vem, Messia. Vamos lá, Messia. Messia e o espetinho, tá bom, não tá? Tá bom, tá bom. E aí, tá feliz? Estou feliz. Abra as pernas. Vem. Abra as pernas. Abra as pernas. É uma minha perna. Vamos lá, vamos encerrar nosso vídeo. Assim, mão para trás, assim. Fui só a descançar. Varnição, sentido. Em continência, a bandeira. De novo, foi errado. Espera aí. Bota aqui. Bota aqui. Bota a perna. Olha, batei a perna aqui. Varnição, sentido. Você vai soltar a mão e fazer isso aqui, viu? Vamos lá. Vamos lá. Varnição, sentido. Em continência, a bandeira. Apresentar. Amo. E aí, finaliza o nosso vídeo. Fui.